Olá meus amigos, muito bom, muito legal ter você aqui comigo. Eu sou o pastor Claudener da Igreja do Evangelho Quadrangular e hoje eu quero falar com vocês algo que pode mudar a tua vida, mas fique conosco até o final. É sobre fé e esperança, coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Fique conosco até o final desse vídeo que Deus poderá transformar a sua vida. Mas antes disso, aqui desse lado, aqui onde está meu dedo apontando, por aqui assim meu amigo, tem um botãozinho vermelho, uma marquinha vermelha, clica aí. Você clicando, você já está se inscrevendo no meu canal e já está me ajudando e muito. Me ajuda muito mesmo. Bom pessoal, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Deus. Você reparou nessas três frases, nesses três versículos que tem na Bíblia e que pode falar conosco poderosamente. A primeira frase, o primeiro versículo, aliás, que eu quero comentar aqui, é que tudo é possível ao que crer. Essa palavra, ela é forte, ela é poderosa e ela pode destruir, detonar muitas coisas. Por quê? Porque realmente tudo é possível ao que crer. Sabe esses problemas que você está passando, essa luta que você está passando, essa dificuldade? É possível resolver, é possível vencer essa batalha, porque a Bíblia está clara, bem clara, que tudo é possível ao que crer. E a segunda parte, nada é impossível para Deus. Ou seja, não existe coisas que Deus não pode resolver, por mais estranha que seja, por mais difícil que seja. Não existe coisas que Deus não resolva, a não ser que Ele não queira. O que nós temos que fazer é crer. Mas nós, eu, você, o ser humano, tem um problema aqui na cabeça. Qual o problema aqui na cabeça? Que eles acham que determinados problemas é mais difícil de resolver, tem mais dificuldade em resolver. Quando nós pensamos dessa forma, nós criamos em nossa mente ou na nossa fé, uma barreira para não alcançarmos a bênção de Deus. Vou te perguntar, você responde, existe coisas que Deus não resolve? Tem problema que Deus não tem poder para resolver? Não existe. Não tem problema grande e nem problema pequeno para Deus. Mas na nossa mente, nós achamos que determinadas coisas é difícil. É difícil para mim ou para você, mas para Deus não há. Então, tudo depende da maneira que você encara. Tudo depende da maneira que você coloca a tua fé em ação. Veja bem, não tem problema que Deus não resolve. Não tem coisas que Deus não possa dar para você, a não ser que Ele não queira. Então, se nós, nós muitas vezes limitamos a ação de Deus na nossa vida, nós somos a maior barreira de Deus operar na nossa vida. Por quê? Porque nós achamos que conseguimos isso, mas não conseguimos aquilo, porque aquilo é difícil demais. Quando nós colocamos que é realmente difícil demais, nós já colocamos uma barreira, uma dificuldade da nossa fé. Essa Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, nós temos que crer. Se nada é impossível para Deus, nós temos que confiar, meu amigo. Então, a maior barreira somos nós mesmos. Nós é que limitamos a ação de Deus na nossa vida, porque achamos que conseguimos isso, porque achamos que aquilo não conseguimos. É assim, nós limitamos a ação de Deus. Gente, para Deus curar o câncer ou uma dor de barriga, para Deus é a mesma coisa. Mas para nós, nós achamos que a dor de barriga é fácil demais, mas o câncer já é difícil. Se entendeu onde está o problema, somos nós que colocamos a barreira. Se nós encararmos o câncer como se fosse uma dor de barriga, o mesmo entusiasmo que nós oramos com uma gripezinha, uma dorzinha, nós orarmos para uma doença assim mais forte, mais terrível, nós alcançaríamos a bênção, porque para Deus não tem tamanho de dificuldade. Deus que dá moedas, que dá centavos, Ele pode te dar um bilhão. Não existe tamanho para Deus. A única coisa que Deus quer do ser humano, você sabe o que é? É a fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, através da Tua Palavra, nos coloca em uma situação que nós temos que crer, que nós temos que confiar, porque se nós não crermos, se nós não confiarmos, nós não estamos agradando a Deus. entendemos a grande diferença de uma coisa para a outra, nós temos que confiar de qualquer maneira. Nós temos que colocar essa situação de qualquer maneira. Então, meu amigo, pensa como eu penso. Fale assim. Mas fale mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Desde que seja algo da vontade de Deus, aí sim. Então, não coloque barreira na sua fé. Não coloque problema na Tua fé. Creia. Mesmo que for preciso que Deus abra o mar. Deus vai abrir o mar. E também não coloque a meta. Senhor, eu quero que Tu me abençoa sim. Dizer como que Deus vai operar. Isso é problema Dele. Nós temos que apenas orar, confiar e crer. Que Ele vai nos conceder a bênção. Que Ele vai nos entregar a bênção. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora. O maior problema é você. A maior dificuldade quem coloca é você. Se você crer totalmente, não tem problema que Deus não possa resolver. Porque não tem tamanhos de problema para Deus. Tem na nossa mente. Tem na nossa cabeça. Mas para Deus não existe tamanho. Para Deus não existe problema. Basta Ele querer. Basta você confiar. Porque tudo é possível ao que crer. Sabe esse problema aí que você está enfrentando? Que você acha que é incapaz de resolver. Que não pode resolver. Coloca Ele agora diante de Deus. Tenha a sua fé. Ou seja, ativa a sua fé. Porque você tem aí. Deus concedeu a fé. Ele é autor e consumador da fé. Ele te deu a fé. Ativa a fé. Você pode. Você consegue. Vai em frente. Vai lá. Deus é contigo. A bênção vai chegar. Creia que Deus é maior que o teu problema. E Ele vai te abençoar. No nome de Jesus. Amém.